Caio, desde o dia em que comecei a escutar você e tomar atitude segundo o verdadeiro evangelho, habitou paz em meu coração e ao mesmo tempo repúdio da minha própria família, principalmente dos meus irmãos. Repúdio da família contra ele? Não, ele passou a repudiar a família dele. Mas como é que pode? Ele passou a ter paz no coração e ao mesmo tempo passou a repudiar a família? Não pode da mesma fonte jorrar o que é doce e o que é amargoso. Não é o contrário, não? Não, principalmente dos meus irmãos que acumulam cargos na igreja. Então, mano... Sou de frequentar a igreja. Essa paz está esquisita, né? É paz do mundo, é paz política, é paz partidária. É paz para mim e para os iguais a mim, não é? Então, veja o fato de que a sua percepção do evangelho foi suficiente apenas para acalmar as suas neuroses de culpa pessoal. Mas não foi profundo o suficiente para libertar você do seu fanatismo funcional. Porque antes você era um neurótico angustiado, cheio de culpa e funcionalmente fanático, engajado. Agora, você entendeu que foi ensinado errado, que o evangelho da graça de Deus disse, já não há mais nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus. E você usufruiu isso de maneira pessoal, mas como isso não é profundo ainda em você e não é um evangelho na sua totalidade, foi um benefício particularizado, mas que se juntou com o seu fanatismo não resolvido e agora faz com que você use essa percepção contra os que ainda não a tem e que são os que promovem aquilo do que você ficou livre e em relação ao que agora você está revoltado. Tome cuidado, amigo, para que o evangelho não piore você, ele tem que chegar para lhe fazer bem. Ele pacifica seu coração e tem que tornar você um ente da paz, um pacificador. E se o convívio com os seus amigos e parentes e familiares, que são hiperfuncionais lá no sistema religioso, deixa você conturbado, por enquanto, não force esse convívio nesse nível, mas não há nenhuma razão ali ser dada. A paz de Deus tem que gerar e produzir gente de paz, de misericórdia, de paciência e de compassividade com os que ainda não entenderam. E aí? É, aí ele fala que sou de frequentar a igreja com a minha esposa esporadicamente e sofro pressões de muitos pensarem que não estou na verdadeira comunhão. Minha pergunta é, dois pontos, como faço para eu e minha esposa servirmos de um modo verdadeiro ao reino? Quem pergunta é isso? É a única maneira possível, que é seguir Jesus todo dia com simplicidade. Porque ele ainda pressupõe que existe uma maneira, tipo uma forma, um lugar, uma engenharia, uma arquitetura, uma construção, uma apresentação, um showroom de algo a ser adotado. Não, como é que você e sua mulher fazem para servir Jesus com totalidade? Sendo sinceros, amando as pessoas, obedecendo o evangelho com humildade, sem ufania, sem religiosismos impositivos, de nenhuma natureza, só com espiritualidade. Espiritualidade, espiritualidade é, se traduz em amor, em carinho, em aconchego, em perdão. Como é que a gente faz para servir a Jesus em plenitude? Perdoando sempre, não carregando nada amargurante no coração. É assim que a gente cresce, é assim que a gente fica forte no amor de Deus, perdoando sempre. Nada além do evangelho, meu amigo. Não fique esperando nada além do evangelho. O evangelho é assim, bobamente simples e poderoso nos resultados, quando nós paramos de bobeira e praticamos a palavra com simplicidade. Ame os inimigos, olhe pelos que perseguem a você, não lance pérolas a porcos, não julgue para que você não seja julgado, não se impressione com aparências, pelos seus frutos os conhecereis, não seja empolgado com exterioridades, celebre a frutuosidade de um cotidiano rico de piedade e de justiça diante de Deus. Não ande ansioso de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as suas orações, confie no amor do Pai que Ele sabe a seu respeito. E quando você orar, não use de vãs repetições, mas creia e faça da oração que Jesus lhe ensinou um roteiro existencial para a sua vida. O Pai é de todos nós, o Pai é nosso. Portanto, quem não entendeu ainda bem é filho dele. Você não tem que ter raiva nem ficar zangado com ninguém. Só não entenderam. Se eles oprimem a você, seja misericordioso e não se coloque na posição de ser oprimido. Vê se eles me oprimem. Me oprimiriam se eu ficasse debaixo deles, perguntando o que eles acham, ou fazendo conferência a respeito do assunto. Eu não estou afim de ter debate com ninguém, nem ser oprimido por ninguém, eu fico na minha. Eu digo o que eu penso e não fico para debater. Quem quiser, faça o que queira, é com o que eu penso. Ou nem digo o que eu penso, digo o que eu penso só para quem me pergunta, para quem não me pergunta, eu estou passando adiante. Para que complicar, meu irmão? Para seguir Jesus? Como é que você faz? Deixa eu te dar uma ajuda básica aqui. Cadê o meu livro aqui? Está aqui, olha. Leia-o. Seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Leia os dois, o caminho do discípulo. Agora, se não quiser ler, não precisa. Basta fazer o que eu disse agora há pouco. E acabou o mistério. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você.